Vamos ao vivo agora para a capital? Vamos para Campo Grande, direto para a CBN, vamos com a participação do Geliel Oliveira, que tem informações para a gente. Geliel, eu já gostaria de saber como que está o tempo aí na capital, aqui em Três Lagoas. A terça-feira amanheceu nublada, tempo carrancudo, com previsão de chuva. E aí, em Campo Grande, como que está o dia? Geliel, bom dia para você. Muito bom dia, Ana, muito bom dia a todos. Olha, aqui em Campo Grande, o tempo amanheceu bem parecido com Três Lagoas, com exceção de que a gente veio trabalhar aqui logo de manhãzinha, já com uma chuva, uma garoa bem fraquinha. Tempo nublado, previsão de chuva mínima de 23, máxima de 27. Apesar do verão, um clima bem ameno aqui para a capital, um dia bem atípico. Mas a previsão por aqui ainda é de chuva, Ana. Acho que em todo o estado, né, Geliel, está dando previsão de chuva para esta terça-feira. Mas, Geliel, quais são as outras informações aí direto de Campo Grande? Bom, falando de educação, seguem abertas até o dia 6 de janeiro as inscrições para o curso de MBA e Cooperativismo e também Empreendimentos Solidários, que está sendo oferecido por meio de uma parceria entre a Fundrabe, que é a Fundação de Trabalho, e também o FMS, que é a Universidade Federal aqui de Mato Grosso do Sul. O curso tem como foco qualificar as pessoas que atuam na economia solidária, a agricultura familiar e outros movimentos também ligados a esse segmento. Lembrando que o curso tem duração de 18 meses, com aulas em formato híbrido e encontros presenciais e também quinzenais no prédio da Escola de Administração de Negócios da UFMS, às sextas-feiras, no período noturno e aos sábados, de manhã e tarde. E no ambiente virtual, essa escala segue de acordo com o calendário do curso. São 50 vagas disponíveis e estão sendo distribuídas em nove regiões, Campo Grande, Grande Dourados, Bolsão, Pantanal, Sul Fronteira, Leste, Cone Sul e também Região Norte e Sudeste. O objetivo é ajudar os pequenos produtores no planejamento de todas as ações, como orçamento, programação de ferramentas digitais, divulgação dos produtos, auxílios nas vendas, administração financeira e também logística e vários outros assuntos que possam ajudar essas famílias, principalmente da agricultura familiar, a incrementar a renda. É isso, Ana. É com você no estúdio.